E aí galera, beleza? Juliana aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje galera vou fazer um vídeo aí que muita gente tá comentando no meu canal Muita gente tá me pedindo, me perguntando, o que que aconteceu, cadê a CG? Cara, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês falando o que que aconteceu com a CG, o porquê que ela tá desmontada, que ela tá sumida do canal, né? Então, tipo assim, hoje eu vou falar pra vocês aí, vou fazer esse vídeo pra explicar pra vocês Muita gente, galera, parece que não assiste meus vídeos, né? Porque eu já fiz vídeo falando sobre isso Mas o pessoal parece que não assiste, não sei o que acontece, né? Mas tem gente que tá me perguntando aí E a moto tá desmontada assim, tá? Tá sem tanque, tá sem carenagem Por que? Eu vou explicar pra vocês desde o início o que aconteceu, tá? Eu desmontei essa moto aqui, tirei o tanque e as carenagens Pra fazer a adaptação da tampa da 160 no tanque, né? Aquela tampazinha que vem pra trás, né? Aquela das novas E também pintar tudo, né? Pintar o tanque e as carenagens dela A carenagem lateral aqui e a traseira, né? Então, tipo assim, levei pra fazer isso Já vai fazer um mês, tá? Fazer um mês que eu levei essas peças lá Agora, tipo, acho que depois de amanhã faz um mês Dia 27 Eu levei dia 27 do mês passado essas peças E aí, tá até agora Desse jeito, tá? E, cara, tipo assim, eu tô todo dia Mandando mensagem pra esse cara Cobrando ele, falando Bicho, entregue essas peças, velho Porque eu já tô... Eu fiquei puto com esse cara Porque, mano, tanto tempo assim E nada, entendeu? Então, tipo assim, eu tô estressado com esse negócio há muito tempo já Faz dias que eu tô estressado com esse negócio aí, mano É foda Você confiar numa pessoa É a pessoa fazer um negócio desse E, tipo assim, eu não conheço o cara, tá? Tipo, esse rapaz aí ouviu o anúncio no Facebook e tal Eu conversei com ele Ele é próximo aqui de casa também, né? Tipo, ele não é muito longe É perto aqui de casa até, né? Então, tipo assim, conversei com ele Achei um preço da hora e tal E levei pra ele, né? Chegando lá Deixei as peças E ele me pediu um adiantamento, certo? Beleza Isso aí é normal Tipo, a maioria dos funilheiros Quando vai fazer um serviço Eles pede Uma entrada, né? Pra poder comprar os materiais E aí, beleza Como eu ia passar no cartão de crédito, né? Pra, sei lá Eu peguei e passei o cartão lá Tipo, tudo, né? Porque eu ia passar duas vezes Então tá pago já pro cara E aí, ele me falou assim Que em uma semana ele me entregava, né? No caso, eu deixei as peças lá pra ele na quarta Ele falou que na outra quarta, né? No máximo Até a outra quarta ele me entregava Porque, tipo assim Ele falou na terça ou na quarta, né? Se na terça não desse Ele falou que ia na quarta ele me entregar E aí, beleza Chegou no prazo Mandei mensagem pra ele Ele falou Não, não tá pronto ainda Calma aí Que eu vou terminar aqui Vou te entregar E tal Amanhã eu te entrego Aí, cara Fui passando um dia Fui passando outro 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 E todo dia eu mando mensagem pra esse cara E ele Não, amanhã eu te entrego Amanhã eu te entrego Amanhã eu te entrego Amanhã eu te entrego E passava um dia Passava outro Passava uma semana Passou duas Estamos na terceira semana já Vai ir pra um mês Que essas peças tá lá Já vai fazer um mês que ela tá lá E, cara Nada disso Nada das peças Nada de ficar pronto Essas peças E eu tô muito puto Que isso aí, cara Tipo Isso aí vai ter uma dica pra vocês Aí que tem moto, cara Mano, quando você for levar Essa moto precisa de um serviço Alguma coisa Tanto que de funilaria Quanto de qualquer outra coisa Cara Veio certinho Onde você tá levando Entendeu Veio certinho Veio um cara de confiança Um cara que Não vai ficar te enrolando Entendeu Porque, mano É Tipo assim Você fica estressado pra caramba Que eu tô precisando da moto Muita gente vem cobrando no canal a moto Perguntando da moto Falando pra fazer vídeo com a moto Mas, cara Tá desmontada a moto Vocês podem ver Como é que eu vou fazer vídeo com a moto desmontada Não tem como andar com ela, cara Não tem jeito de andar com isso aqui Entendeu Eu preciso das peças O pessoal fica me pedindo aí Vídeo com a moto Eu quero fazer vídeo com a moto também Aí o pessoal tá achando que eu tô Que eu não tô trazendo vídeo com a moto Porque eu não quero Mas não é, mano É montar e desmontada Eu tenho que ir montar de novo, entendeu Pelo menos o tanque eu tenho que ter Pra eu poder colocar aqui E colocar gasolina pra andar Entendeu Pra fazer vídeo com ela Então E aí, galera Ontem e ontem Eu falei pra ele, né Falei Mandei mensagem pra ele Ele falou assim Duas vezes ele falou que deu reação na pintura, né Teve uma vez que ele falou pra mim, né Tipo lá no começo Ele falou assim Não, deu reação na pintura Eu vou ter que fazer de novo Picar o verniz e tal Beleza, tá Pode ser Tipo Pintura Pode acontecer essas coisas Eu entendo um pouco de pintura também Já mexi com pintura E tipo assim Realmente às vezes Dá algum BOzinho mesmo E tem que refazer Tipo Isso aí até Beleza, né Só que aí Esses dias ele veio com outra desculpa De reação na pintura Ah, deu reação na pintura de novo E aí, cara Eu já fiquei estressado também Porque Mano, o cara tá só enrolando, entendeu E aí é o pior, né Galer O pessoal vai comentar assim Ah, vai na casa dele E pega as peças de volta Onde que tá Eu fui na casa dele já Logo quando começou com esse negocinho aí Com esse Com esse bababá Que não sei o que Amanhã eu te entrego Foi passando o tempo Eu fui na casa dele Pra buscar as peças Cheguei lá Aí acho que foi a parte pior Que não tava as peças lá Aí que eu fiquei Tipo assim Aí que eu fiquei meio Meio assim, entendeu Porque as peças não tá lá E aí eu questionei Perguntei onde estavam as peças Ele veio com a conversinha De que tem um sócio E que tá no galpão do sócio dele Que lá tem estufa pra pintar E não sei o que E tá E aí ele veio com a conversinha também De que esse sócio dele A mãe do sócio dele Tá doente no hospital E aí tipo O sócio dele tá Tá ocupado Não consegue É Ir lá Tipo abrir o negócio Pra ele pegar Não sei o que E veio com essa conversa E aí cara É Tá nisso aí Tá Nessa Nessa enrolação toda É Ontem, ontem Eu falei Eu mandei mensagem pra ele Falei assim Cara Ele falou que não tava pronto Que tinha dado a reação Na pintura Eu falei Cara Me entrega do jeito que tá Não quero mais Que você mexe Me entrega Do jeito que tá as peças Eu quero que você me entrega E aí ele falou Não Beleza então Aí tipo Ele falou que Amanhã ele me entrega No caso ontem Cheguei ontem lá De manhã cedo Ele tava lá Mas as peças não tava Ele falou que não tinha conseguido Me pegar Que ia pegar hoje Que me entrega ainda Quer dizer Hoje não Ontem no caso Que me entrega ainda ontem Ontem de noite Não sei o que E nada Hoje Eu mandei mensagem De novo pra ele E ele falou Pra mim pegar Mais tarde lá Ele falou que mais tarde Ele vai tá lá Que é pra mim ir lá Pegar as peças Eu perguntei Se tá na casa dele Hoje ele me disse Que tá na casa dele Então mais tarde Eu vou lá pegar Vou ir lá tentar pegar Porque tantas vezes Que eu já fui lá E nada Mas eu acho Que hoje eu resolvo isso aí Eu acho Porque do jeito que tá Cara Eu não duvido nada Que isso aí vai enrolar Mais uma semana Do jeito que tá Então cara É também isso aí Tá complicado Tipo Tô passando na raiva Do caramba Com esse cara Porque Mano É complicado Você confiar na pessoa É a pessoa começar a enrolar você E ficar Com as suas peças lá E tipo Não devolve Entendeu Então tipo Tá complicado O problema galera É que tipo Ele não tá negando De me devolver Toda hora ele fala Que vai me devolver Então tipo assim O pessoal fala assim Ah vai na delegacia E dá A parte dele Tipo Da queixa Na polícia Que não sei o que E eu já fui na delegacia Também Pra me Informar sobre isso Tá E no caso Ainda não tem como Fazer isso Porque No caso Ele não tá me Negando De devolver as peças Ele tá me enrolando Só Então tipo assim Se eu der parte Da polícia Na polícia pra ele E ele aparecer Com essas peças Aí O problema Vem pra mim Aí eu que tô Tomando rabo Então tipo assim Não dá pra gente Fazer isso ainda Agora Tá Mas vamos ver Vamos resolver isso aí Então Eu acredito que logo mais A CG vai voltar pro canal A moto tá suja pra caramba Eu tenho que montá-la de novo E lavar E Sério Tem que resolver isso logo Então é isso aí Galera Porque o pessoal que tá Me perguntando A moto Por que que eu não tô trazendo O vídeo com a moto A moto tá desmontada Meu pessoal A moto tá desmontada Vocês não tão entendendo Não tem como andar com ela assim Não tem gasolina Não tem tanque Não tem como andar com a moto Então tipo assim O pessoal aí que quer Víde com a moto Eu sei que vocês querem Víde com a moto Também quero fazer Víde com a moto Só que não tem como Tem que esperar mais um pouco Resolver isso aí Entendeu Mas logo mais Volta a moto pro canal aí A gente resolve isso aí Beleza E eu tô bem puto pra caramba Eu tô estressado Com esse negócio Isso é louco Eu tipo assim Só de pensar nesse assunto Já fico Com raiva desse cara aí Então É isso aí galera Vou chamar de por aqui Beleza Espero que vocês tenham entendido Aí a situação Tá Como é que tá A situação da moto aí Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Que logo mais Vai ter vídeo Com essa moto aí Vai ter muito vídeo Com ela ainda Então Logo mais A gente resolve Esse B.O. aí Beleza Então se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Pro canal também Deixe seu comentário Aqui embaixo Sua sugestão De vídeo Beleza Então É isso aí mano Aqui na descrição Tem link do meu Instagram Com os parceiros Vai lá Dá uma força Me segue lá no Instagram JulianoGomesYT Pra vocês Ficar ali por dentro De tudo Beleza Então É isso aí Vou comprar aqui Valeu E até a próxima Fui Fui